Olá, são duas horas e trinta e cinco minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Quem está comigo agora é o deputado Rogério Correia do Partido dos Trabalhadores, ele que é o primeiro secretário aqui na Assembleia e está conosco para fazer um balanço, um balanço bem amplo aí sobre o resultado das eleições, não é isso deputado? Vamos começar falando então sobre o resultado aqui no Estado. Romeu Zema disputou com Antônio Anastasia, foi uma surpresa no primeiro turno e aí ele venceu, né? Então falando um pouco sobre isso, a postura do PT a partir de agora, né? A partir já da próxima, na próxima legislatura, como é que deve ser? Bem, o nosso candidato foi o Fernando Pimentel, nós não tivemos êxito e já no primeiro turno, não obtendo vitória, fomos derrotados, o partido já tem uma posição muito clara de que não iria apoiar nenhuma das duas candidaturas pelo nível de divergência que se tinha. E esse nível de divergência nos levou a não fazer nenhuma opção, não apoiar nenhum nem outro. Com a vitória do Zema, portanto, a posição do PT, escolhida nas urnas, é de oposição. Às vezes as pessoas estranham, já está falando em oposição antes do governo começar, mas é óbvio que o governador eleito, o Zema, ele tem um programa que nós analisamos, tem muitas diferenças com o programa do Partido dos Trabalhadores, em especial sobre o papel do Estado, para nós o Estado tem que ter um papel maior até para ele garantir aos que são despossuídos, aos mais pobres, aos trabalhadores e ao povo, condições melhores, o Estado deve servir a isso. E ele já tem uma ideia de um Estado mínimo, ou de uma ausência quase que inexistente do Estado, o que no nosso entendimento vai prejudicar a educação pública, a saúde pública, a própria segurança. Então tem divergências de fundo. Isso não significa que não haja diálogo, que não haja compreensão da situação que o Estado se encontra. É claro que isso tudo é levado em consideração, mas numa postura de oposição, onde nós vamos fiscalizar e vamos, evidentemente, buscar mostrar outra alternativa ao povo mineiro daqui a quatro anos. Então o PT já se coloca com a postura de oposição, que é do partido, e também na próxima bancada. Eu não estarei aqui, estarei na Câmara Federal, mas a nossa bancada já reuniu e já ressaltou que terá esse papel da oposição. Inclusive há uma tentativa de trazer mais partidos para essa oposição, para reforçar essa oposição, deputado? Isso, bem porque outros partidos também lograram êxito e tem deputados aqui. É o caso do PCdoB, mas uma vez sempre parceiro nosso. E uma novidade, que é o PSOL, também um partido de esquerda, certamente poderão compor conosco um bloco. Além da própria rede, que elegeu também uma companheira, Ana Paula, que trabalhou com o Paulo Lamar, que foi do PT, ela própria foi petista no passado, então também tem muita semelhança de pensamento. E o próprio MDB, que tem uma tradição no Estado de estar com o PT num posicionamento mais democrático, de presença do Estado, de combate ao neoliberalismo em Minas. Então nós vamos buscar, sim, ter um bloco mais amplo, que possa servir como oposição aqui na Assembleia Legislativa e fazer o contraponto às posições do governo. Deputado, só antes da gente comentar um pouco o resultado aí da eleição nacional, falando um pouquinho já aí desses últimos meses da atual legislatura, há projetos importantes a serem votados, inclusive o projeto do orçamento, projetos de deputados na pauta também. Como é que está sendo discutido esse acordo aí, né, entre a base e a oposição também? Nós esperamos já, a partir da semana que vem, iniciar um processo de votação. Tem vetos na pauta, então esses vetos precisam ser votados antes para que outros projetos venham. E desses projetos estamos discutindo também com o governo, com o governador Fernando Pimentel, o que é de interesse agora de votação mais rápida. Isso deve levar em consideração também a equipe de transição, que vai trabalhar a transição com outro governo, porque não é de boa praxe. Nós fazemos aqui uma votação que não interesse também ao futuro governo. Então essa mediação tem que existir entre aquilo que nós chamamos de comissão de transição. Para que seja uma comissão de transição tranquila, segura, que o próximo governo possa receber o Estado, começar a trabalhar dentro do sistema democrático. Então essas conversações estão sendo feitas, eu creio que a partir da semana que vem, nós iniciamos esse procedimento. Agora sim vamos falar então de política nacional. Deputado, o senhor foi eleito deputado federal, Jair Bolsonaro eleito presidente. Como é que vai ser aí essa oposição? Fernando Haddad obteve quase a metade dos votos, foi uma votação expressiva, deve ser considerado aí o principal líder, um líder grande da oposição. Então como é que vai ser a partir de agora aí pensando nessa política nacional? Bem, neste caso nacional, as eleições foram feitas com, eu diria, métodos que não são adequados à democracia. E hoje tivemos uma comprovação disso. O juiz Sérgio Moro, que perseguiu o Lula durante todo esse período, que nada provou contra ele, ele agora aceita ser um super-ministro da área de justiça do governo do Bolsonaro. Ou seja, tudo aquilo que o Moro fez, inclusive durante o período eleitoral, revelando delações evidentemente fraudadas do ex-ministro, da Dilma e do Lula, ele colocou durante o período eleitoral para desgastar a candidatura do Haddad. E fez toda uma perseguição ao presidente Lula, que todos viram, que seria com certeza o presidente eleito. Então o Moro fez um favor ao Bolsonaro de não permitir a candidatura do Lula. E agora aceita ser o seu super-ministro, para depois ser a pessoa indicada para o STF. Isso realmente coloca nas eleições uma pitada grande de fraude eleitoral, onde um juiz atuou não como juiz, mas atuou como partidário de uma determinada candidatura. ele deve entrar inclusive no STF pedindo a suspeição do Moro de tudo aquilo que foi feito com o Lula. Porque é grave a situação. É grave um juiz que, ao invés de atuar como magistrado, atuou como membro de um partido político. O que o Moro fez pode ser considerado um crime do ponto de vista do judiciário. Então isso precisa ser anulado. Nós precisamos discutir isso no Brasil. Foi muito grave. E a prova agora aconteceu. Sendo que o vice do Bolsonaro, o general Mourão, disse que o convite veio incluir durante as eleições e que o Moro já tinha aceito esse convite. Portanto, já se articulava com o Moro como influenciar nas eleições. É um fato que deve ser agora analisado pela Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PT tem que levar isso aos tribunais. Agora, fora isso, nós também precisamos de ter um cuidado com o que já se desenha no futuro do Brasil. Que às vezes não estava muito claro porque o Bolsonaro não aceitou fazer debate, não explicou o que pensava, não explicitou o seu programa. Mas ele já desenha agora uma reforma da Previdência duríssima. Retirando o direito de aposentadoria de quase todo o povo brasileiro. Se mirando no exemplo do Chile. O Chile é um mau exemplo de aposentadoria. Hoje, são idosos e mais idosos que rodam pelo Chile e não têm recurso de aposentadoria porque esse processo, que é semelhante ao que eles estão pensando em fazer, deixaram idosos a ver navios e que eram na época jovens e que hoje não conseguiram se aposentar. E os que conseguiram aposentar, conseguiram aposentar com a renda de menos de 50% do salário mínimo. Então, nós temos no Chile um mau exemplo da reforma da Previdência, que é o que ele quer fazer agora. Vamos precisar de resistir a isso. Então, a oposição resista a isso. Já disse que vai vender tudo ao capital financeiro internacional, notadamente aos Estados Unidos. Não quer mais relação com o Mercosul, não quer relação com a China e vai entregar ao Brasil os interesses dos Estados Unidos, ao qual ele fez continência para a bandeira. Bolsonaro já se mostra agora subserviente a isso e já fala na entrega do petróleo, da energia elétrica e depois não se assustem da floresta amazônica, das águas. Então, um governo também entreguista e que já começa a desmanchar o Estado com uma reforma ministerial estranha. Por exemplo, pegando as universidades brasileiras e julgando para o campo de ciência e tecnologia. Para quê? Porque a universidade brasileira é vista hoje como direito de todos e obrigação do Estado, para que o curso superior seja também público e gratuito. Ele já leva para o campo da ciência e tecnologia para desmassificar a educação do ensino superior, ou seja, não permitir que o jovem chegue, de fato, à universidade. Então, ele vai desmanchar o procedimento educacional brasileiro que foi visto na formação desde a Constituição de 88 até hoje enquanto uma educação para todos da creche à universidade. E mudança também na economia, com essa criação de um super ministério, não é mais da fazenda, agora da economia, e englobando outras pastas. E entregando ao mercado. Ou seja, o mercado fará o que quiser com a autonomia do Banco Central para botar taxa de juros que agrade ao mercado. Em geral, agrada ao mercado e desagrada ao povo, ampliando o processo de recessão econômica e de desemprego. E no caso do meio ambiente, especula-se em colocar a Secretaria do Ministério do Meio Ambiente junto ao Ministério da Agricultura para que o agronegócio tome conta, inclusive, das nossas florestas. Outro problema que cria um problema mundial, porque o mundo está preocupado com o que esse sujeito fará com a Amazônia, que é um pulmão não apenas do Brasil, mas do mundo. Então, enfim, foi eleita uma pessoa que não quis fazer o debate, coloca as garras de fora e tem apoio dos mais ricos, dos muito ricos, do capital financeiro, e de grande parte da mídia, que atua também sobre esses interesses das grandes empresas. Então, é um problema. Eu acho que o Brasil elegeu o Bolsonaro sem que tivesse uma consciência absoluta do significado dele, bem porque ele não quis se posicionar. E agora a gente, apreensivo, vê o desenrolar do fato e da formação do seu ministério, que tem essas surpresas desagradáveis, incluindo aí essa do ministro agora, Sérgio Moro, futuro ministro, que perseguiu o Lula, prendeu o Lula, não deixou o Lula ser candidato para dar a vitória ao Bolsonaro e agora tem um prêmio. E esse prêmio será exercido perseguindo a oposição. E ele já ameaça perseguir os movimentos sociais, perseguir os trabalhadores do sindicato. Sérgio Moro será o artífice disso para depois ganhar um prêmio e ir para o Supremo Tribunal Federal. É lamentável o quadro brasileiro. Então, a nossa oposição lá será uma oposição para organizar a resistência e buscar impedir essas medidas impopulares. Ok, deputado. Muito obrigada pela entrevista, pela participação e vamos aguardar aí o resultado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado.